6 e 28 da manhã. O carro prata entra na sede da Secretaria Cidadã, onde funciona a delegacia especializada no atendimento ao idoso, no setor universitário, em Goiânia. Dentro do veículo estão três assaltantes. Eles tiveram tempo para agir. Só saíram cerca de 40 minutos depois. Na hora do crime, só havia um vigilante aqui no local. Ele foi amarrado no banheiro e teve alguns objetos roubados, inclusive a própria arma. Os bandidos ainda tentaram arrombar um caixa eletrônico, mas fugiram, depois que perceberam que não havia dinheiro algum. O vigilante não foi autorizado a gravar a entrevista. Fernandes é porteiro de um dos prédios que fica perto de onde tudo aconteceu. Foi ele quem chamou a polícia. Liguei para a polícia, aí demorou um pouquinho, uns 20 minutos depois de chegar a polícia. Estava só aí sozinho lá. Você viu alguma movimentação dos bandidos aqui? Um carro que teve aqui é um Gol Prada saindo. Aí eles mexeram lá no... Tentaram arrombar o caixa eletrônico, porque lá tem o caixa eletrônico lá, né? E aí mexeram no caixa eletrônico e aí não tinha nada no caixa eletrônico. Não tinha nada. E aí eles vão embora. Levando a arma, o relógio, o colete, né? A polícia palística e o celular dele. E aí E aí E aí